Paul Kenneth Keller Se você não ouviu falar desse nome Quem dirá os pais dele? Mas hoje você conhecerá a história completa Do espectro Verdades que foram reveladas 30 anos depois Do início de tudo Até onde você iria por um filho incendiário? Os detalhes que são exclusivos E a parte da história que ninguém contou No último caso Essa aqui seria especial Ei pessoal, bem vindos a esse canal Eu sou o Gustavo Negreio, seu canalista favorito E hoje nós estamos no penúltimo episódio Da minissérie Na Mira de Incendiários E hoje a história que eu vou trazer É sobre o Paul Kenneth Keller De todos os outros incendiários Esse é o que eu mais consegui Detalhes Eu tenho informações sobre Desde o nascimento desse homem Até os dias atuais Vocês vão ficar chocados Com os detalhes Com as reviravoltas E olha que essa é a maior história De reviravoltas que eu já ouvi Até aqui Vocês não vão acreditar É impressionante E quando você pensa que acabou Começa uma outra história Que vai te chocar Aproveita e se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha Dá o seu like E a gente se vê nos comentários George e Margaret Keller Se casaram ainda muito novos Eles eram luteranos Muito devotos Eram conhecidos por uma Conduta de honestidade Muito grande E um caráter de alto nível Eles moravam em Everett Em Washington E em 6 de janeiro de 1966 Filho primogênito desse casal Vinha ao mundo O Paul Só que no momento do seu nascimento O seu cordão umbilical Se desprendeu prematuramente E isso causou um sangramento Que quase lhe custou a vida Mas os pais O George e a Margaret Se emocionaram muito Eles queriam Demais ter um filho E o George inclusive Até chorou De alegria A Margaret estava tão extasiada Que na cabeça dela Ela achou que seria feliz Pra sempre Eles realmente estavam Muito realizados Só que na infância do Paul Os problemas começaram Em uma tarde de inverno rigoroso Onde estava nevando muito A segunda filha do casal A Ruth Já tinha aprendido a andar Então o Paul e a Ruth Eles saíram pra brincar no jardim E a primeira coisa que ele fez Foi jogar a Ruth na neve O George e a Margaret O repreenderam severamente Mas logo eles perceberam Que o Paul Ele não gostava De ser contrariado A frieza do Paul Em relação ao que ele tinha feito Era tão grande Que isso apavorou O George e a Margaret Depois que o terceiro filho Do casal nasceu Tudo ficou ainda pior Os irmãos Ben e Ruth Eles se tornaram vítimas Da maldade do Paul Ele era muito ardiloso E ele fazia com que as crianças chorassem O tempo inteiro E quando ele conseguia isso Ele ficava rindo Era nítido Que ele sentia prazer Em praticar maldade Uma das frases Que a mãe dele relatou Foi o seguinte Eu não estou dizendo Que o Paul era um monstro Mas ele fazia coisas monstruosas E o George e a Margaret Eles recorreram a tudo Medicamentos Disciplina física Psiquiatras Mas a vida deles Continuava sendo terrível Por causa do filho mais velho Um dia a Margaret Encontrou o Ben No chão Ele tava chorando muito O corpo inteiro dele Tava muito machucado Em qualquer parte que a Margaret tocava Ele sentia dor Então ela percebeu Que ele tava machucado Nos braços Nas pernas Nas costas Na barriga No ombro Na cabeça E isso se deu Porque o Paul Jogou Um balde De bolas de golfe Em cima do irmão Quando eles se viram ali Que a situação era muito grave Eles correram pro hospital E descobriram que o fêmur Do Ben Havia sido quebrado E ele acabou ficando Engessado Do tornozelo Ao meio da barriga O Paul Não mostrou Nenhum arrependimento Nenhum remorso Ele não mostrou Nenhum sinal De que estava De alguma forma Mexido Pelo que havia Acontecido Com o irmão Então naquele momento A Margaret se deu conta De que o Paul Realmente se alegrava A partir das maldades Que praticava Por trás das fotos Bonitas Que eles tiravam Em família Ninguém fazia ideia Do que tava Todo mundo Vivendo dentro da casa Mas os horrores Que tinham acontecido Até então Haviam sido apenas Um ensaio Para o que estava Por vir O George E a Margaret Eles ficavam 24 horas Em alerta Para proteger O Ben E a Ruth Ao mesmo tempo Em que eles tentavam Manter um relacionamento Amoroso Com o Paul Tentavam ajudá-lo De alguma forma Procurando Algum tipo De tratamento Descobriam Por que Que ele se comportava Dessa maneira Mas nada adiantava Um dia A família Saiu Para viajar Em férias E o hotel Em que eles se hospedaram De tarde As crianças Estavam brincando Na parte rasa Da piscina E claro Que o George Ficou observando Tudo pela janela Ele estava ali Zelando pela segurança Não porque ele tinha medo Da piscina Mas porque ele tinha medo Do Paul De repente O Paul Começou a empurrar a Ruth Para debaixo d'água E quando o George Viu aquilo Ele se desesperou E saiu correndo Imediatamente E salvou a filha Do afogamento A Ruth Ficou tão traumatizada O impacto Foi tão grande Que ela nunca mais Chegou perto da água Depois desse evento E o Paul Nunca se desculpou A Margaret chorava Todo dia Ela se levantava E quando ela acordava E olhava pro espelho Ela chorava Porque ela pensava O que eu vou ter que passar hoje O que nós vamos ter que enfrentar Hoje com o Paul Então o casal decidiu levar o filho Para um neurologista E foram feitos 49 exames O neurologista disse Que o Paul Era hiperativo E daí a Margaret perguntou Tá, mas o que eu faço? O neurologista Olhou pra ela E disse o seguinte Senhora Eu só posso dizer Que você E o seu marido Vão sofrer muito ainda Conforme o Paul Foi crescendo Havia uma série de segredos Que a Margaret e o George Sequer faziam ideia Que ele tinha Ele havia se tornado Um ladrão de lojas Além de ser um mentiroso Muito convincente Ele continuou Machucando as crianças E se mostrando imune A qualquer tipo de disciplina O George e a Margaret Continuaram recorrendo A aconselhamento Chegou num ponto Em que eles Mandaram um Paul Em um programa Que ficava numa fazenda Pra jovens problemáticos Mas nada resolvia O comportamento dele Na escola Era completamente silencioso Ele não teve Nenhum relacionamento Ele não teve Não desenvolveu Nenhuma amizade Na juventude O Paul acabou Desenvolvendo Uma fascinação Por incêndios E ele ficou obcecado Pelo trabalho dos bombeiros E a partir daí Ele só falava disso Ele comprou Um scanner de emergência E quando ouvia O alarme tocar Ele parava Tudo que estava fazendo Montava na sua bicicleta E corria Pro local Onde estava pegando fogo Na maioria das vezes Ele chegava aos incidentes Primeiro do que Os próprios bombeiros Ele tinha uma adoração Pelo som de sirenes E nessas viagens Ele conversava Frequentemente Com os bombeiros Ele coletava pertences Chegando a obter Um casaco de proteção Capacete Com luzes que piscavam E numa certa altura Ele até se voluntariou Se candidatou Pra ser voluntário Dos bombeiros Mas foi dispensado Duas vezes O George e a Margaret Eles acharam Que aquilo era normal Porque parecia ser Uma mudança Essa alteração De foco Ou então Uma existência de foco Já que até então Ele não tinha nenhum Aí o George foi E comprou Uma câmera E deu pro Paul E ele ficava tirando Inúmeras fotos Dos incêndios E ele começou A colecionar Essas fotos E ele mostrava Pro George As fotografias Dos caminhões Dos bombeiros Chegando Parecia ser coisa De criança Parecia ser uma coisa Muito inocente Aí depois do colegial Ele foi contratado Por uma empresa De segurança Só que aí Ele não conseguiu Se encaixar Muito bem Não conseguiu Se identificar Com os colegas E acabou por ser demitido Aí ele foi Trabalhar como contador E misteriosamente A mesa do Paul Pegou fogo Aí ele foi demitido Como resultado disso Então em 1989 O George decidiu Contratar o Paul Na agência de publicidade Que ele tinha Era uma agência Onde ele era Muito bem sucedido Ele trabalhou a vida Inteira com publicidade E quando a Margaret Foi informada disso Ela sentiu um tremor No coração E embora ela não Demonstrou Nenhuma preocupação Verbalmente Ela ficou muito aflita Com essa ideia Mas surpreendendo A todos O Paul se tornou Um ofendedor de sucesso Mas ele existia Um lado negro Muitas vezes o Paul Estava sujeito A explosões de raiva Se alguém pegasse Um lápis Da mesa dele Era motivo Para o Paul Fazer um escândalo Começar a gritar Com todo mundo Ele fazia Um ao e na agência De todo tamanho E qualquer pessoa Que o fazesse parecer Menos do que perfeito Ou apontasse qualquer falha Em alguma execução Do seu trabalho Entrava numa discussão Feroz Que acabava por atingir Até o Ben E a Ruth Que viviam entrando Em discussão com ele E um dia A Margaret chegou Na agência E ele pegou o Paul Com as mãos No pescoço da Ruth E a pressionando Na parede Quando o Paul Viu a Margaret Ele a soltou na hora E saiu sem falar nada Aí a Margaret Foi falar com o George Que ele tinha Que demitir O filho Mas o George Se recusou Porque ele achava Que conseguiria De alguma forma Colocar o Paul Na linha Eles amavam demais O Paul E eles não queriam Perdê-lo Para o mal Não queriam Perdê-lo Para a escuridão Mas o que eles Não imaginavam Era que secretamente O Paul começou A se tornar Um alcoólatra Passou a consumir drogas Desenvolveu um vício Em pornografia E passou a visitar Casas De massagem Em algum momento Da vida dele Ele casou E não há detalhe algum Sobre isso Não há nomes mencionados A única coisa Que eu sei É que a gente Já salta Para quando ele está Com 27 anos E ele então Está se divorciando E muito frustrado Com esse divórcio A cidade Começa a viver Horrores Que ninguém Jamais imaginou Na noite de 9 de agosto De 1992 Aos 27 anos O Paul fez a sua estreia Como incendiário Ele incendiou Três igrejas Ao mesmo tempo Elas ficavam Próximas Uma da outra Isso foi um escândalo Eram igrejas protestantes E a cidade Ficou muito chocada Estamos falando De um local Onde a maioria É cristã E o reverendo Não se abateu Ele inclusive Chegou a fazer culto No dia seguinte Porque era domingo E a reunião Aconteceu do lado De fora Foi muitas lágrimas Muitas pessoas chorando Muitas pessoas revoltadas Do porquê A igreja Havia pegado fogo E até que tudo Fosse erguido novamente Os membros Passaram a cultuar No estacionamento O mesmo aconteceu Com as outras duas igrejas Basicamente Não havia muitas pistas De como o incêndio começou Eles não acharam Líquidos inflamáveis Falhas elétricas Mas havia uma coisa comum Entre um incêndio Nas três igrejas O fogo começou No chão Em ambas Nas semanas seguintes Ele incendiou Oito igrejas Seis delas Eram luteranas Ele chegou inclusive A incendiar a igreja Que ele e a família Frequentavam E a partir daí Ele se desfez Desse padrão Como incendiário E começou a evoluir Ele começou a causar Incêndios em trailers Em casas Teve uma noite Que o Paul provocou Doze incêndios Era desesperador Porque de repente As pessoas acordavam E elas estavam No meio das chamas E milagrosamente Todo mundo conseguia Sair das suas próprias casas Mas elas tinham O pavor De ter que assistir Do lado de fora Tudo que elas tinham Virar cinzas Mas a cidade Começou a entrar em pânico Os vizinhos do bairro Foram se unindo Eles foram montando Grupo de vigilância Os bombeiros Montaram patrulha E eles saíam Rondando as ruas Mas isso não impediu E o Paul Pelo contrário Os incêndios Continuaram Com muito mais força Ele começou A zombar Dos bombeiros De uma forma Aperrorizante Quando a patrulha Estava acontecendo Em um local O Paul Incendiava outro Ele sabia Exatamente Onde os bombeiros Estavam E quanto tempo Demoraria Até que eles Chegassem Ao local Do incidente Que ele estava Provocando E a situação Conseguiu Ficar ainda pior Porque ele fez Com que os bombeiros Subissem ainda mais Degraus de constrangimento Que ninguém Jamais Havia visto Até então Literalmente Era uma afronta E ironia Na frente De todos A manipulação Que os bombeiros Experimentaram Havia sido Diferente De tudo Que eles já haviam Enfrentado Até aquele dia Olha só Na extremidade Do norte de Seattle Havia um grande Corpo de bombeiros Que tinha Sete baías E ali Tinha uma concentração Gigantesca De pessoal Inclusive Pessoas Que o próprio Paul conhecia E aí Numa noite Em particular Ele entrou Num quarteirão Fechado Que ficava A poucos metros De distância Dos bombeiros Então ele incendiou Duas casas E saiu Então quando Os bombeiros Ficaram sabendo Eles saíram Em massa Pra salvar Essas duas casas E eles levaram Os caminhões E levaram Todos os equipamentos Aí o Paul Incendiou Uma padaria Que ficava Na frente Dos bombeiros E o que chocou Todo mundo O que eles Perceberam De cara Era que ele Incendiou a padaria Porque ele sabia Que não havia Como eles retornarem A tempo Pra salvá-la Por conta do tempo Que levaria Pra suspensão De equipamentos Que eles já haviam Integrado Pra atender Pra atender Essas duas casas Infelizmente A padaria Queimou Até não Restar Mais nada Assim que os incêndios Foram interligados A força-tarefa De incêndios De snow homes Acabou sendo formada Envolvendo membros De agências locais Como A polícia O ATF Os bombeiros Perfiladores E outros especialistas E o Paul Continuou agindo Ele atiava fogo Em edifícios Desocupados Edifícios Ocupados E ele encontrava Esses locais Através do seu trabalho Porque ele tinha Suas rotas de venda Ele precisava Fechar contrato Com clientes Então Conforme ele ia Viajando Ele acabava Passando por novos lugares E ali Ele provocava fogo E ele fazia tudo isso Com apenas um isqueiro Ele acendia Em qualquer material Inflamável Que ele encontrasse Pela frente Como madeira Lixo Caixas de papelão Fibra de vidro Cobertura de mangueira De borracha Cadeiras de gramado E até esteira De palha E ele coordenava As brigadas de incêndio Através de um scanner Que ele havia comprado Então ele sabia Exatamente Onde os bombeiros Estavam Nesse meio tempo A Força-Tarefa Elaborou Um perfil Do incendiário Então eles caracterizaram Ele como um homem branco No começo Dos 20 anos Essa parte Foi a única Que eles erraram Eles descreveram Que ele tinha Um interesse Antigo Em incêndios Mais ou menos Desde a primeira infância Frisaram De que ele era Uma pessoa Muito solitária Emocionalmente E que todos Os relacionamentos Que havia tido Com mulheres Não haviam dado certo Isso também se refletia Em seus anos de escola Onde não havia feito Nenhum amigo O consideraram Como um fracassado Que nunca conseguiu Atingir todo O seu potencial E pincelaram Que ele devia estar Tendo uma influência Muito exacerbadas Com álcool E substâncias ilícitas Mas infelizmente Nenhuma pista Apareceu Os bombeiros Da área de Seattle Eram chamados Praticamente Todas as noites Para atender Incêndios Suspeitos E aí Quando já haviam Tido 100 Eles apelidaram O incendiário Como Spectrum Foi esse o codinome Que a força tarefa Passou a usar Para se referir Ao incendiário Misterioso Os grupos De vigilância Da vizinhança Permaneceram Ativos Durante todo o período Mas nenhum Viu Alguma coisa Ninguém Conseguiu Impedir Nada Praticamente Nenhum esforço Estava funcionando Mas então Pequenas pistas Eles encontraram Em um dos incêndios Do Paul Eles encontraram Duas digitais Numa janela De uma casa Onde ele atirou fogo Só que essas digitais Não levaram a lugar algum Porque Seja quem fosse O Paul no caso Não tinha Passagem pela polícia Então com essa ausência De antecedentes criminais Isso só reforçava O perfil Que a força tarefa Havia feito E enquanto tudo isso Estava acontecendo O George e a Margaret Estavam orando muito Para que o incendiário Fosse capturado Eles oravam A igreja orava Eram campanhas De oração Para que Seja quem fosse Chegasse a ser capturado Pela polícia Em um outro incêndio Um pouco de urina Foi encontrada Na neve E os cientistas forenses Eles observaram Cuidadosamente A amostra Para fazer testes E exames de DNA Mas como a urina Estava misturada Com a neve Foi difícil Isolar qualquer célula Para análise A uma certa altura O George e a Margaret Também já estavam Muito assustados Porque a mídia Havia criado O organograma Da rota dos incêndios Então a cada dia Que se passava Os incêndios Ficavam mais próximos Da rua Onde o George e a Margaret Moravam E conforme as semanas Foram indo embora E a contagem de incêndios Subia As autoridades Começaram a se preocupar Que em algum momento Alguém não conseguiria escapar E seria a primeira vítima fatal A essa altura A força tarefa Já estava trabalhando Doze horas por dia Sete dias por semana Somente nesse caso E aí O que eles mais temiam Aconteceu Na noite De 22 de setembro De 1992 O Paul incendiou Uma casa De repouso De idosos Infelizmente Isso custou A vida De três senhoras E outras Trinta e duas pessoas Ficaram feridas Só que Esse incêndio Não foi associado Ao espectro Publicamente As autoridades optaram Por resguardar Essa informação Posteriormente O Paul incendiou Um depósito de barcos E era impossível Que ninguém visse nada Aquela altura Mas Uma mulher viu Ela tinha lembranças De um homem No qual Ela tinha achado suspeito Algumas semanas antes E como a polícia Precisava de muitos detalhes Eles recorreram A medidas extremas Eles chamaram Um hipnólogo forense Foi a primeira vez Na história De uma investigação De alto perfil Que isso aconteceu Isso também Era um baita risco Porque uma vez Que essa senhora Fosse hipnotizada O testemunho dela Não seria aceito No tribunal Por conta Das leis estaduais Então eles combinaram Tudo com o hipnólogo Apresentaram a ele E a sessão começou Ele desbloqueou As memórias inconscientes Dela E essa senhora Começou a se lembrar Do que viu E ouviu Era um homem alto Magro Com cabelo penteado Para trás Usava uma camisa Oxford Aparentemente Estava alcoolizado Ele entrou em seu carro Que era um sedã azul Que estava praticamente limpo E ela viu As três primeiras entradas Da placa do carro Que era K 4 E M Isso foi tudo O que conseguiu ser resgatado Através da hipnose Mesmo Com essas novas informações Os empecilhos Eram demais Só em Washington Havia mais de 500 mil carros De sedã azul Que tinha a inicial K Na frente Então depois desse banho de água fria A polícia decidiu recorrer A um artista forense Com o objetivo De que ele fizesse um retrato falado Baseado Nas descrições Que a testemunha Bonnie Havia dado E esse homem Era John Hyde Então eles colocaram A Bonnie novamente em hipnose Para absorver o maior nível De descrições possíveis E o John fez o seguinte Ele dividiu o rosto do suspeito Em sessões Para que isso facilitasse Os pontos E os detalhes Que a Bonnie poderia se lembrar Então nos relatórios da época Levou-se em conta Que haviam nove tipos De forma de olho Havia também cinco tipos Distintos de forma de cabeça E esses detalhes minuciosos Eram preenchidos especificamente Num formulário Altamente elaborado O catálogo de identificação facial Do FBI Também foi usado E esse catálogo Contém milhares de imagens Características faciais Que facilitava nos exemplos Que a Bonnie precisava Então depois das descrições verbais O John desenhou com base Em tudo que ele obteve E foram duas horas desenhando Até que se chegasse no resultado E em 27 de janeiro de 1993 Uma das maiores coletivas de imprensa Da história americana aconteceu Toda a imprensa foi reunida E a Força Tarefa divulgou O retrato falado do Paul E outras duas imagens Que serviriam apenas como disfarce Como uma peneira Para descartar falsas alegações E aí eles aproveitaram E também liberaram O perfil psicológico do suspeito Pela primeira vez Só que o George Ele não viu a coletiva De imprensa Nessa época Ele estava no auge Da agência Ele mais ou menos Tinha 110 clientes 11 funcionários Eles produziam comerciais Para a TV Para o rádio Trabalhavam com todo tipo De publicidade Que vocês puderem imaginar Então aquela noite Ele não assistiu TV Só que no dia 28 de janeiro No dia seguinte Por volta das 10 horas da manhã O George pegou o jornal E começou a ler a primeira página E a grande manchete Em destaque Era o seguinte Você conhece essa pessoa? Quando o George Olhou Para um Dos três retratos Que estavam no jornal Ele colocou o dedo em um deles E disse Parece o meu filho Paul E o coração do George Disparou E ele olhou de novo E ele disse É o Paul E ele disse